E você já percebeu que esse início de ano está sendo marcado pelo número alto de acidentes de trânsito? Tem acidente praticamente todo dia e alguns com vítimas fatais. Dados do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana apontam que só nos primeiros 14 dias de janeiro foram pelo menos 92 acidentes aqui na capital. A imprudência dos motoristas é a principal causa. Balança. De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, só entre 1º e 16 de janeiro foram registrados 54 acidentes com danos materiais, 37 com vítimas lesionadas e um com vítima fatal. Na madrugada dessa terça-feira, um grave acidente vitimou um jovem de 26 anos e deixou três mulheres feridas na Avenida Torquato Tapajós, na zona centro-sul de Manaus. O motorista, identificado como Rafael Barros, era funcionário de uma oficina mecânica e teria pego o carro que pertencia ao cantor Wanderlei Andrade sem autorização. Rafael perdeu o controle da direção do veículo e acabou batendo contra uma coluna que sustentava uma passarela de pedestres. No último dia 9, um carro invadiu uma pamonharia no bairro Adrianópolis, também na zona centro-sul da capital. De acordo com a polícia, a motorista perdeu o controle da direção e atingiu a lateral do estabelecimento. O circuito de segurança registrou o momento da batida. Já no dia 7 de janeiro, uma mulher que estaria aprendendo a dirigir com o carro do marido acabou colidindo com o muro de uma lanchonete. O veículo era automático e ela não conseguiu frear. A imprudência acabou provocando a morte de uma mulher de 32 anos e do filho dela, de apenas 2 anos. A embriaguez ao volante ainda é o principal fator de acidentes registrados no Amazonas. De acordo com o DETRAN, em 2021, mais de 580 pessoas se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Já no ano passado, foram 555 testes recusados. E o maior registro de casos ainda é aqui na capital. O grande problema é que nós não temos fiscalização suficiente para o tamanho da nossa cidade, principalmente para a quantidade de veículos que nós temos aqui. Então isso daí acaba não suprindo toda a carência. Em muitos casos, os motoristas visivelmente embriagados recusam o teste do bafômetro. Mas pela lei, ao fazer isso, o motorista assume que está errado e deve responder da mesma maneira pela infração. A recusa é a mesma coisa como se você estivesse passando pelo artigo 165. É a mesma pontuação, é o mesmo valor, é o mesmo critério. Só muda a questão do enquadramento pelo Código de Trânsito Brasileiro. E para o trânsito de Manaus melhorar, ainda há muito o que ser feito. Este especialista afirma que o trabalho precisa ser em conjunto, poder público e sociedade. Primeiro, a população, principalmente os condutores, eles precisam seguir o que está estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro. Segundo, se vai conduzir um veículo, jamais tocar em bebida alcoólica. E em terceiro lugar, as autoridades competentes precisam dar uma atenção maior na questão, principalmente, da mobilidade. Ou seja, são alguns fatores, alguns pontos que podem ser melhorados. Agora, não adianta querer criar a roda. A roda, ela já está aí. Só precisa colocar realmente para cumprir o que já está estabelecido.